Meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Mas quem está fora desse Pente Fino, né? Há um grupo de aposentados por invalidez e beneficiários de auxílio-doença, salvo dessa revisão, tá? Promovida aí do Pente Fino. Está em andamento em todo o Brasil, né? Essa etapa do Pente Fino que vai começar no INSS. As cartas de convocação já estão chegando, tá? Para assegurados aí de auxílio-doença, que estão há mais de dois anos sem perícia e para aposentados por invalidez com menos de 60 anos de idade. Olha aí, ó. Mas nem todos os beneficiários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez podem ser alvo desse Pente Fino, tá? Isso está definido na Lei nº 13.457, de 2017, que definiu que as regras de revisão do INSS, tá? Quem recebe o benefício há mais de 15 anos e passou de 55 anos, quem recebe auxílio-doença há mais de 15 anos também está salvo, né? Como os aposentados por invalidez acima de 60 anos. Quando que o INSS não pode cortar esses benefícios? Essa resolução, ela prevê que não poderá ter corte caso o segurado, né? Não também tenha mais a documentação que apresentou na data da concessão. Porque é aquilo, né? Você fica 15 anos já recebendo benefício. Muitas vezes você mudou de casa, você guardou uma pasta, perdeu a pasta, perdeu a documentação. Não é por isso que o INSS tem o direito de chegar e, ah, não, vamos cancelar o benefício, tá? Isso acontece também porque tem há mais de 10 anos, né? A não ser, por exemplo, o INSS fala, não, a documentação que foi comprovada foi fraude, o benefício foi concedido de maneira irregular, aí tudo bem. O segurado com 60 anos de idade ou mais que ganha auxílio-doença, ele pode ser chamado para o pente filho e ter o benefício cessado, ó. Isso porque o auxílio-doença tem um caráter temporário. Notaram a diferença? O auxílio-doença, ele é assim. Então, quem tem 60 anos pode sim ser chamado, tá? Agora, o INSS poderá converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou dizer para o beneficiário, né, para esse segurado, para ele retornar ao trabalho. Nós temos vídeo aqui no canal que eu falo dessa conversão. Existem vantagens e desvantagens depois da reforma da Previdência, tá, pessoal? Então, vale muito a pena você assistir os conteúdos para você ficar informado de tudo o que está acontecendo, tá? O INSS também não descarta segurados nas condições que recebam a carta, né, chamando para revisão. Ela orienta que esses segurados, veja bem, mesmo sabendo que não podem ter os pagamentos cessados, compareçam à perícia com seus exames, com laudos, com toda a documentação. E na perícia, a situação deve ser esclarecida. Então, você aposentado por invalidez que recebeu uma convocação, você já tem acima de 60 anos, vocês viram a lei, né, a lei 13.457 de 2017. Anota num papel essa lei que caso você seja convocado e o perito falar alguma coisa, você fala, não, eu tenho conhecimento da lei número tal que diz que a gente está salvo, né, nessas condições e não pode ser chamado. Então, se caso você for convocado, compareça, tá, na perícia. E lá você vai apresentar a documentação e vai esclarecer para o perito. Olha, eu sou aposentado por invalidez, eu tenho mais de 60 anos, eu sou aposentado por invalidez há mais de 15 anos e tenho acima de 55 anos ou 55 anos, tá, portador de HIV. Então, você esclarece, porque se você deixar de comparecer, aí o INSS tem direito, tá. Bom, de qualquer forma, estando ou não protegido no pente fino, os segurados precisam estar com documentos em dia, nós sempre falamos isso, né, com os laudos atualizados, tudo pronto. Porque se for esperar chegar a carta do INSS para começar a organizar, não vai dar tempo de arrumar tudo e ir preparado para essa convocação, tá. Como você saber se você está na lista do pente fino do INSS? Através do portal meu INSS, né, que praticamente hoje tudo é digital e você precisa ter o cadastro no sistema, né, para conseguir acessar. As convocações serão através das redes bancárias, carta de convocação e edital, tá. Pode também serem feitas por e-mail e SMS. Quem está no alvo do pente fino precisa se cuidar com o prazo. Após receber a notificação ou a carta de convocação, você tem cinco dias úteis para agendar, através do número 135, a marcação, no caso aí, de uma perícia. Quem não atender ou não comparecer na data agendada, terá o benefício suspenso. Nós também temos vídeo aqui que nós falamos de benefício suspenso. Pode demorar de seis meses a dois anos para você conseguir aí reativar esse benefício. Então vale muito a pena você prestar atenção no que eu estou dizendo nesse vídeo para não precisar depois passar por uma dor de cabeça como essa, tá. A partir da suspensão, o beneficiário tem até 60 dias para procurar o INSS e agendar a perícia. Isso depois que foi suspenso, tá. Se não procurar o INSS nesse prazo, o benefício será cancelado. Aí não tem como voltar atrás, né. Quem deverá ser chamado? Segurados de auxílio-doença que estão há mais de dois anos sem perícias, aposentados por invalidez com menos de 60 anos. Mas nós já explicamos, né. Caso isso aconteça, você está amparado por lei. O INSS está enviando cartas para os segurados, né. Depois de receber a carta de convocação, vamos frisar mais uma vez, cinco dias úteis, né, para agendar a perícia através do telefone 135. Quem não atender a convocação terá o benefício suspenso, tá. Se caso, em 60 dias depois da suspensão do benefício, você não der nenhuma satisfação, vai ser cancelado. Outro benefício também que está na mira do INSS é o BPC, tá. Pagamento mensal do BPC é para milhões de pessoas em todos os países. No entanto, essas pessoas devem atender, né, aos requisitos para não perder o benefício nesses próximos meses, tá. Critérios para o BPC em 2024 é para atender idosos acima de 50 anos e que vivem em situação de vulnerabilidade social, além delas também beneficiários de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Em ambos os casos é preciso obedecer critérios de reina. Define o valor mensal a ser recebido por família, ele deve ser de 353 reais por pessoa. Esse valor é equivalente a um quarto de um salário mínimo, tá. Além disso, a família deve estar inscrita no Cadastro Único, vai ser as informações que foram dadas no Cadastro Único, vai receber aí uma visita de uma assistente social para confirmar, tá bom, pessoal? Então é muito importante você comparecer no CRAS, deixar tudo em ordem, porque o BPC também está na mira aí, né, desses 10 bilhões que o governo pretende economizar aí de pagamentos e benefícios no INSS. O benefício de prestação continuada, ele é pago pelo INSS para pessoas idosas acima de 65 anos, carentes e pessoas com deficiência, né, que impeça o trabalho e são de baixa renda, tá. Para ter direito ao benefício, olha lá, prestando bastante atenção, a renda per capita, quer dizer, a renda por pessoa dentro da casa, tá, deve ser inferior a 25% do salário mínimo. Ou seja, hoje, com o salário mínimo novo de 2024, não pode ultrapassar R$ 353,00 por pessoa, para ser considerado baixa renda, tá, para estar dentro dessa renda per capita. Ah, mas se tem alguém que ganha mais, já não é mais R$ 353,00 por pessoa, não consegue receber o BPC, tá. Quais são as novas regras do BPC agora para 2024? Bom, a nova lei determina que pessoas com rendimento familiar igual ao 1 quarto de um salário mínimo podem acessar esse benefício. As mudanças ainda garantem a abertura para concessão do BPC em casos excepcionais, né. Por exemplo, casos nos quais a renda por pessoa da família possa chegar a meio salário mínimo, algo como R$ 550,00, existe exceções, tá. Quem recebe o BPC pode ter outro benefício? Olha aí, uma pergunta que é recorrente sempre aqui no canal, né. Eu recebo BPC, eu posso receber o auxílio doença, eu posso me aposentar? São dúvidas geradas, né, como quem recebe qualquer benefício do INSS tem, por exemplo, por incapacidade, né. Bom, o BPC não pode ser acumulado com outro benefício do INSS, nem, por exemplo, com seguro-desemprego, aposentadoria, pensão ou de outro regime, tá. A não ser com a assistência médica, pensões especiais, tá, que são de natureza indenizatória e remuneração de contrato de aprendizado. Olha aí como tem exceções, tá. Agora ele não acumula, se você está recebendo seguro-desemprego, você não pode receber do BPC, nem aposentadoria e nem pensão, tá. Quanto tempo dura o benefício de prestação continuada? É uma dúvida muito grande, tá. O BPC, ele não possui um prazo fixo pra duração, tá. No entanto, é importante ressaltar que o benefício é concedido de forma temporária e ele precisa ser reavaliado a cada dois anos pelo INSS, olha aí. Então tem revisão no BPC, tá, pessoal. Vai estar sempre ali de olho na documentação, pra ver se surgiu, por exemplo, algum dado novo e você precisa atualizar. Fique atento, tá. Não espere acontecer pra depois você não ter que ficar correndo atrás e não ter um resultado e acabar passando por dificuldade, tá. Quer saber mais sobre pente fino, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez? Tudo você encontra aqui no canal, conteúdos que vão te alertar, te orientar, te dar conhecimento e esclarecimento. Pra você que está chegando aqui a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Como eu acabei de falar, aproveite mais de 1.800 conteúdos, tá. Tudo relacionado à INSS, não paga nada. Gostou aqui do nosso vídeo? Dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra você ser sempre notificado com novas atualizações. Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham há muito tempo, eu não canso de agradecer, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com paz, saúde, prosperidade, amor, harmonia. Tudo que eu desejo pra mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.